Aaaaaaah! Ah, não acredito. O BT morreu, o BT vai morrer. Não, o cara falou que... Eita! O cara falou que tá em cima do Rabanet! O BT vai morrer e nós vamos ter que buscar os dois lá. O BT ainda vai ter perdido o carro. Nossa, ele apagou. Na torcida da Gaviões, apagou de novo. O carro deu GG! 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 O carro... Mordido! Mordido! Ah, não! Ah, Lox, eu falei que não dava pra ir nesse carro, velho! Eu falei pra você que não dava, velho! Você bateu o carro! Eu bati, mas não dava! Eu falei pra você que não dava! Eu falei, dá pra ir nesse carro? Uma batidinha e ele começou a apagar! Pô, aí os amigos sabotando fica difícil mesmo, cara! Ele tinha 53 motor, cara!